A CIDADE NO BRASIL Pessoal, muito boa noite O meu nome é Ruben Branco Eu sou a stand-up comedian E tudo aquilo que vão ver neste espetáculo são piadas Por isso vão processar A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado Boa noite, Lisboa Agora sim Agora sim Vamos dar início ao espetáculo Como é? Ok, antes de mais Porquê que este espetáculo começou mais tarde? Vocês viram que o auditório Carlos Paredes E muito bem Tem lugares especiais Para pessoas de mobilidade reduzida Eu não sabia que a mobilidade era tão reduzida Ao ponto de não conseguir vir E o vovó até aqui Então disseram Epá, está ali um problema no elevador Se calhar mata dançado Há um elevador para trazer Os que não mexem Pronto, para aqui Só que aquilo não mexia Quem? Nem ele Nem o elevador Então Então Ele não podia vir Eu tenho triste Se estivesse a ver isto em casa Mano Estamos juntos Ok? Estou contigo Mas também sou sincero De todas as pessoas que estão aqui Era a pessoa que faz menos falta É verdade É verdade Por muito bem que isto corra Eu ia ser o único filho da puta Que não me ia aplaudir de pé Pô Aí está Aí está 20 segundos em pau Que estamos a gozar com deficientes Por favor em deficientes João Neves Um forte aplauso para ele Anda Neves pá Anda Neves Não é? Neves é incrível pá O Neves O Neves é fixe O Neves é fixe Porque representa aquela cota Que um gajo tem de ter hoje em dia 2019 Igualdade E lá vem o Neves E então Eu gosto muito com ele Mas eu gosto bem do Neves Já passei muitas histórias com ele Já fiz muita estrada com ele Aqui não Porque o Cabrão mora do outro lado da estrada Mas normalmente Nós já fizemos muitos quilómetros Houve um espetáculo Em especial Que nós fomos fazer Era em Lagos E em dezembro Ok? É necessário termos isto Era um espetáculo em Lagos Em dezembro Num sábado E o Neves disse-me Puto Pá Eu tenho casa em Portimão Nós descemos na sexta Passamos lá a noite Vamos sair E no sábado Estamos mais perto E seguimos para Lagos Eu disse-me Neves, grande ideia Vamos sair à noite Em Portimão Bacana Mas é dezembro, filho E o Neves A astúcia do homem Eu disse-me Mano Em dezembro Os camones vão-se todos embora Só fica a malta da terra E eu Realmente faz sentido E o gajo Ah, eu não sei o quê Os olhos E eu Fora-se Está-se bem Então fomos Fomos de carro Fui eu O Neves e o António Que era outro rapaz Estava connosco E eu estou a conduzir O Neves está ao meu lado Estou a andar de carro E do nada O Neves só me diz Olha Sabes Nunca fui a Portimão Em dezembro Eu estou a conduzir Hã? Não entendi Nunca fui a Portimão Em dezembro Então mas Tu disseste Oh puta É o que eu acho É o que tu achas Está bem Então nós chegámos a Portimão Fomos às compras Deixámos as compras em casa E nisso realmente Tenho que dar razão ao Neves Nós fomos sair à noite Então chegámos à Praia da Rocha Estava eu O Neves O António Estou a mentir Havia um sítio com gente Que era o quê? O andar de cima de uma churrasqueira Estava a ter um jantar de Natal E aquela hora estava cheia De resto estava tudo vazio E eu a dizer Neves Puto Olha para esta merda E o Neves Oh maninho Oh maninho Oh maninho E nisto estão a passar Duas miudas E o gajo diz Oh maninho Olha por exemplo Olha aquelas duas ali E eu Puto eu estou desocupado Mas não vou ver lá ninguém Tem calma E o gajo Não puto Oh Elas estão aqui É porque são da zona Se são da zona Pá Têm aqui casa Devem saber o que é que um gajo se faz E eu Ah Sabes quem é que também tem casa aqui Neves? Quem? Tu caralho E olha para esta merda Ai oh puto Desculpa Está calado Nós andámos de uma boa A procura de um spot Onde passássemos um bocado Bom não havia nada Chegámos a um sítio Que tinha gente E eu Ah bacana Que gente é que tinha? É que vinha do jantar da churrasqueira Como é que eu sei? Pelo cheiro Nem tudo é mau Nunca tinha bebido um gin Com sabor a barbecue Do caralho Então nós entrámos Ao que esse sítio Tinha mais uma particularidade Que era Todas as pessoas Todas Lá dentro dançavam Super bem E eu não estou a falar Só de malta da minha idade Estou a falar de cotas De cinquenta anos Mano Um gajo de cinquenta anos Tipo Duas miudas Tesudas Aqui sentadas O gajo chegava Fazia assim com a mão Zá Parecia ao Spider-Man A lançar a teia Elas vinham Duas voltas e um para a pista E eu Filha da puta E o Neves Olha o maninho Puto cala-te Já nem quer falar contigo Vai beber E o Neves Já viam que o Neves Aparece meio o cabelo de Torres Vedras O Neves lá foi Eu fiquei com o António E eu estava tipo E dada a altura Eu percebo que o António Está a olhar para uma rapariga Que está sentada E eu vejo que a rapariga Está a olhar para o António O António olha para a rapariga A rapariga olha para o António O António olha para a rapariga Eu olho para as mamas da rapariga Estava-me a sentir de parte E quis entrar na brincadeira Então eu olho para as mamas A miúda olha para o António O António olha para a miúda Eu olho para as mamas A miúda olha para mim Eu disfarço Olho para o António O António olha para mim Eu digo Puto não sei O gajo olha para a miúda Eu olho para as mamas A miúda olha para o António Ficamos ali neste jogo de olhares E da altura eu digo António Puto A miúda não para de olhar para ti Vai lá falar com ela E o gajo Ou vais tu, ou vou eu. E eu disse, ah, então vai. E eu, porra-se. Cheguei lá, ela estava aqui sentada, se teve assim ao lado dela, ah, olá, desculpa. Eu não pude deixar de reparar que toda a gente aqui dança muito bem. Estranho, não é? E ela diz-me, ah, sim, sabes, é que nós fazemos parte de um grupo de dança da qual eu sou professora. E eu olho assim para o António e digo, ah, professora de dança, António! É professora de dança, o António adora dançar! Então, sentámos com o António, o António sentou-se à frente, sentou-se outra amiga dela, a mena cavaqueira, a amiga percebeu que eu estava a tentar juntar os dois. Então estávamos ali, bacanas, estava a conversar com a corretora da Boeda Bem, ela a curtir do António, o António a curtir dela, eu a ajudar, bem disposto, a amiga também. Do que é que eu me esqueci? Do Neves. Que eu tinha mandado fazer o quê? Beber. Cabrão, bem educado! Porque o Neves, quando vem, mano, o gajo vem... Imagina, eu estava sentado num sofá, estava ela, estava eu, e havia espaço ao lado. Bem, o gajo vem lá do fundo, mano, em passada, apareceu o Nelson Neva, pá, 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 o gajo salta, mano, a terra ao meu lado, quando a terra só diz isto, maninho, amanhã vamos apanhar a puta! O gajo diz isto, a miúda está assim com as mamas. As mamas viram primeiro. Ela vira a seguir. Olha, o gajo estragou em gato para o António, o António é fodidíssimo, e eu assim, puto, o que é que tu fizeste? Resposta do Neves. Oh, maninho, ao menos fui sincero. Em tempo de quarentena, existem milhares de artistas que estão privados de ir ao palco, como, por exemplo, os comediantes. E é no palco que os comediantes recebem o seu. Nesta altura de quarentena, milhares de comediantes vão ficar sem trabalho. Por isso, adote um comediante. De preferência, adote-me a mim. Através do meu Patreon. Em patreon.com barra rubenbranco com dois três. Podem dar dois paus, cinco paus ou quinze paus. Quinze paus também já acho que é um exagero. Tipo, nem eu dava quinze paus a mim. Eu, se tivesse quinze paus, não dava a mim. Mas, se quiserem dar dois euros, já paga a bica. Quando eu pudesse ir de casa. Está bem? Então vá. Má logo. Má logo. Má logo.